O que você gostou de ver? Ah, ver gnomos, ver fadas Ver bichos, é, dependendo do negativismo Ver demônios Ver tudo isso Ver botos, ver satanismo Ver tudo isso E aí, fico fora, pô Fico fora, sai do ar Sai do ar Vem, 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 vem Deixa você em outra brise É, dependendo da negativismo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Deixa você em outra brise É, deixa você em outra brise Em outra lei, mano O que você, o que quer ver a pessoa ver? Ah, ver gnomos, ver fadas Vem, vem Vê bichos, é, dependendo da negativismo Vê demônios Vê tudo isso Vê com outros Vê satanismo Vê tudo isso E aí Vê tudo isso Deixa você em outra brise Vê, não, não Vê de Crawford Vê Vê,inho Vê,inho Vê Vê demônios Vê,inho Vê 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 tem Vê,inho Vê Vê Tudo isso